Enfim, tá assistindo o Big Brother? Não, tá muito ruim. Eu vi um dia, achei uma porcaria. Aí a única vez que eu vi foi o cara falando que queria só colocar preto lá. Ah, puta que pariu. Tem um maluco que falou isso aí, né? Ah, mas eu conheço o pessoal do Big Brother. Você sabe, eu fui amigo de todos os produtores. Eu gosto muito deles. E vou fazer em confidência aqui, que eu sou fofoqueiro. Você pega as redes sociais dele, que eu sigo eles, inclusive. Eles choraram na eleição do Lula. Então eles fazem uma pauta identitária. Eles colocam lá gente de movimento negro, LGBT, enfim, colocam gente de esquerda. Quando eles colocam um bolsonarista ou uma pessoa de direita lá, é um débil mental pra falar. Isso aqui é um débil mental, isso aqui é a consciência da realidade. E ainda assim, às vezes, o débil mental ganha o programa. É engraçado. Agora, quando você pega um reality show e transforma um reality show, como a Globo tá fazendo em todas as instâncias, como você pega uma dramaturgia, uma novela ou um jornalismo em defesa de tese, você pega pessoas que vão pensar de uma forma estruturante pra influenciar o pensamento brasileiro, como esse idiota que falou que só queria preto no BBB. É um racista. Não é nem invertido. É racista. Quem faz apologia a uma raça é um racista. Não importa. Quando você coloca lá, parece que vai ter uma novela, que vai ter um casal conservador, consumidor de drogas e pornografia e safadeza pra mostrar que o conservador é um canalha. Ou seja, quando você põe um jornalismo parcial e diz que Bolsonaro é um genocida e não fala nada dos crimes cometidos pelo Lula e fala que o Lula não deve nada à justiça, você tá matando não só o jornalismo, como a arte, a dramaturgia. E a dramaturgia enquadra o reality show também. Porque a arte faz o quê? Você faz uma investigação profunda da natureza e do comportamento humano. Então, você pode mostrar, sim. Um cara que é negro, sei lá, pode ter sido até escravo, mas que é um mau caráter. Um cara que é branco, azul, sei lá, qualquer cor, mas que é um canalha. Ou uma mulher que é rica, que é bilionária, mas também é uma boa pessoa. Ou seja, o caráter humano, ele não se circunscreve em grupos identitários como quer a Globo parecer. Um cara que é bolsonarista pode ser bom. Eu sou bom, eu não sou bolsonarista. A Globo reforça estereótipos pra caralho, né? Pois é, e reforçando estereótipos, você reforça preconceito. Sim, não. Você reforçando, por exemplo, olha só, uma afinação banal que a gente citou aqui do rapaz do BBB, é só quero preto. Primeiro, como é que você vai definir quem não é e quem é preto no Brasil, que é o país mais miscigenado do mundo e que tem cerca de 7, 8%. 7, 8% dos pretos brasileiros são retintos. Os pretos, igual o Pelé, pretão mesmo. O resto é tudo pardo. E o pardo, às vezes, se define como negro, às vezes se define como branco. Ou seja, a miscigenação brasileira revela que o Brasil, eu costumo falar isso só pra irritar e é verdade, é o país menos racista do mundo. Isso não quer dizer que não haja racismo no Brasil, mas ele é pontual e episódico. E ele tem uma circunstância de origem social lá da pós-escravidão. Mas não dá pra dizer que todo branco é racista estruturalmente. Assim como não dá pra dizer que o Brasil seja essencialmente, sei lá, estuprador ou assassino, porque tem assassinos e estupradores no Brasil. Tem pessoas assassistas? Tem, mas tem uma minoria ínfima. Tem gente que fala que o Brasil é o país intolerante religiosamente. Eu falo, pô, você é tão sacanagem. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, nunca vi se conviver com tanta religião numa boa quanto no Brasil. É isso. E aí a Globo reforça essas divisões sociais e promove ódio. Ou seja, a Globo hoje é uma fomentadora. Infelizmente, eu trabalhei, eu fui trabalhado. A Globo é uma fomentadora de ódio e divisão em nome do amor. É igual o Xandão falando em democracia e... Vou falar nada. A Globo é uma fomentadora de ódio